Muito obrigado Sr. Presidente, cumprimento também o Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e as minhas questões têm a ver essencialmente com os recursos humanos, que são absolutamente centrais para o bom desempenho das nossas missões diplomáticas e consulares. E julgo que é importante nós sabermos de onde vimos aquilo que está em curso e para sabermos melhor para onde vamos. Designadamente porque ao longo dos quatro anos do anterior Governo, aquilo a que nós assistimos foi a uma... ...postos, como o número de funcionários, o valor das sabelas remuneratórias, os salários e assistimos também a um aumento daquilo que era penalizador para o funcionário... ...e que o Governo, de uma maneira notável, na minha opinião, tem vindo a repor, através de um conjunto de medidas que eu julgo que é importante que sejam aqui levadas... ...a atualização do euro face às moedas locais. Depois houve também a reposição, obviamente, dos cortes salariais, que é uma coisa bastante importante, a atualização da sobretagem do ERS agora já em 2017, a reposição das 35 horas mesmo que não tenha abrangido a totalidade dos funcionários, a atualização do subsídio de refeição e a regularização também em processo, que está em processo, dos precários nos quadros do serviço externo, que é um conjunto de medidas da maior importância e agora também era sobre isto que eu queria questionar o Sr. Ministro, que tem a ver com aquilo que já, de alguma forma, tinha sido anunciado e que é a isenção em sede de IRS de uma parte acrescida dos salários... ...revolucionário, porque é uma pretensão antiga, já com 20 anos e com a qual o Governo, agora tomou a decisão de se debruçar sobre ela. E, portanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro quantos funcionários são abrangidos, em que domínios e qual é a despesa que comporta para o Estado. A outra questão que gostaria de deixar ao Sr. Ministro, obviamente que, não obstante todos estes avanços, há questões que têm que progredir e que, como decorre até da própria aprovação do último Orçamento de Estado e que têm a ver com os recursos humanos para os quadros do serviço externo e dos meios técnicos e informáticos, que são absolutamente fundamentais na medida em que é preciso ir mais longe. E perguntava também ao Sr. Ministro qual é o calendário previsto para estas ações que o Governo anunciou a quando do Orçamento de Estado. A última questão que lhe quero colocar tem a ver com a candidatura do Dr. António Vitorino para a Organização Internacional das Migrações. A campanha é exigente porque implica mais de 160 países, vão em breve continuar também as audições para os candidatos e as eleições vão ser em junho. Eu termino já. Sr. Ministro, parece-me que esta eleição não é uma eleição fácil, há dois candidatos, os Estados Unidos têm sido sempre a presidência da Organização Internacional das Migrações e a vice-diretora-geral da Costa Rica, que também é candidata, tem uma longa experiência diplomática e ganhou sempre com ampla maioria. Perguntava ao Sr. Ministro quais são as possibilidades e qual é o balanço que faz da campanha do Dr. António Vitorino. Muito obrigado.